Bom dia, Sr. Scott. Espero que a viagem não tenha sido desagradável. Primeira classe. O gerente do hotel solicita o prazer da sua companhia. Bem-vindo ao Continental. Essa grande instituição faz parte de uma antiga e sagrada estrutura, Winston. O que estou fazendo aqui? Ele roubou uma coisa minha. Eu não sei por onde o Frank anda. O que o Frank roubou... é muito importante para um monte de gente perigosa. Se não encontrar, eu vou usar o peso desta instituição contra os dois. Não é o tipo de situação que dê para escapar tão fácil. Se matarmos o Cormac, vamos pegar a droga da casa e tudo que vem com ela. Vamos invadir logo aquele hotel? Como é que vamos acreditar que o cara com uma escote pode ganhar essa? É uma cravate. Está na hora de terceirizar. Acho que nós temos hóspedes disponíveis. Sharon veio atrás de vingança? Não, não. É uma questão de justiça. Luz vermelha ativada. Ah, lá vamos nós. Pensou que pudesse passar a perna na alta cúpula? Como você é tolo. Você entende? Desce a minha casa. Matem todos os seus filhos da puta! O que eu estou pedindo não é fácil. Eu estou te oferecendo a chance de decidir quem quer ser. Procuro um homem com a escote. Desculpe, não posso... Desculpe, não posso... Transcrição e Legendas Pedro Negri